Próximo sábado, começa um novo Caldeirão. Você já conhece o tem ou não tem, mas a gente vai chegar com uma novidade. Famosos vão disputar o jogo com a ajuda da família e dos amigos. E vai ter música também. Os nossos convidados mais que especiais vão ter que adivinhar hits conhecidos e também eternos sucessos. É o sobe o som. Próximo sábado, começa um novo Caldeirão. Uma coisa eu garanto, a gente vai se divertir muito.